Programa Tudo Com Estilo, oferecimento Espaço da Vivere, o seu espaço de eventos na montanha e Vale Sul Shopping, um momento pra sempre. E o programa Tudo Com Estilo está hoje no Vale Sul e nesse sábado em especial a gente fala de um serviço que se tornou essencial. O Espaço Saúde em época de pandemia traz muita opção em clínica e o Vale Sul Shopping foi pioneiro e inovador. A gente também, além de conversar com a Luana do marketing, entendendo tudo isso e mais novidades, esteve na Odonto High e conheceu de perto uma clínica odontológica com um diferencial sensacional. Ainda assim, nesse mês a gente começa a falar de Expo Revestir, essa feira que é uma das maiores da América Latina. Nesse ano vem num formato totalmente virtual e a gente bateu um papo com o André Campana, que é o marketing e fez uma entrevista falando desse novo formato. O programa está impedível. A gente abre o programa hoje conversando com a Luana, que é do marketing do Vale Sul, entendendo que a mudança é constante. Eles vivem inovando e a gente vê o que tem de novidades. E a gente abre o ano de 2021 aqui no Vale Sul para falar de essencial. O que é essencial? E é o Espaço Saúde, é a pauta do mundo, né? É isso aí. Nós inauguramos recentemente esse espaço, né? E atualmente nós ganhamos mais duas clínicas de presente, que é a Artere e a Odonto High. Para as pessoas que estão passeando no shopping, às vezes veio com o intuito só de comprar e acaba que para para consultar um dentista, fazer uma limpeza bucal, alguma coisinha. Sempre tem aí. Mas a gente percebe que é tão inovador que eu não sei como é que as pessoas estão entendendo isso. Sim. No final do ano, principalmente, que é um momento que o shopping tem muito movimento, a gente teve uma adesão muito grande. Para nós foi uma felicidade, que foi o mês que a gente inaugurou e que surpreendeu a receptividade do público. Mas o bacana também é não só você detectar uma necessidade, mas você a título de curiosidade e no preventivo. É isso aí. Então, eu preciso sempre fazer um check-up, por exemplo, no meu coração, mas eu nunca paro para realmente fazer isso. Estou passeando no shopping, lembrei, dá para vir aqui no piso saúde, verificar a disponibilidade dos médicos para fazer aquele check-up de rotina, que você tanto deixa para depois, você pode fazer enquanto você está passeando aí no shopping. Mas o mais legal de tudo isso é perceber que tem uma clínica cardiológica. Como é que é a receptividade do shopping com esse tipo de serviço, doutor? A receptividade do shopping é muito boa, porque a gente agrega um valor diferente aqui ao espaço do shopping e os pacientes têm muito a ganhar. Eles procuram o shopping e aproveitam para fazer a avaliação médica e vice-versa. Ou eles vêm fazer a avaliação médica e aproveitam para utilizar do shopping. Então, eu acho que é um casamento que todo mundo sai ganhando, principalmente os pacientes. Você tem um cliente passante e tem um cliente frequente, mas ninguém imagina que no shopping tem esse tipo de serviço. Pois é, agora tem o doutor Rai. Muitas vezes a gente precisa fazer a limpeza na correria do dia a dia, vai passando, ou tem o sonho de fazer um clareamento e a gente trabalha com pronto atendimento. Então, ele vem, faz a avaliação e já consegue sair com um sorriso novo. Sim, nós já tivemos alguns casos de pessoas que vieram para fazer uma compra ou passear mesmo e descobriu que tinha uma clínica de cardiologia e já aproveitou para marcar uma consulta ou até fazer um exame. O grande diferencial, eu acho que é a facilidade, né? Você está num shopping, você tem essa facilidade de procurar várias clínicas disponíveis, sem contar o horário, né? Pode ficar aberto até mais tarde. Mesmo com a pandemia, o espaço saúde fica aberto. Sim, nós nos enquadramos como clínicas essenciais, né? Então, para os atendimentos de emergência e de urgência, nós estamos à disposição. A percepção que eu tenho é que vocês não param. Então, por exemplo, estão fazendo melhorias ininterruptas, né? Vocês criaram aqui um espaço que dá mais iluminação para o piso de baixo. É isso aí, a gente está reformando esse espaço para que ele vire realmente... Fique com uma carinha de uma sala de espera, né? Então, as clínicas, elas têm a personalidade delas, né? E a ideia é que o mall aqui em volta das clínicas, ele tem uma cara de sala de espera mesmo. A gente retirou uma das nossas escadas rolantes, né? Para criar um espaço maior aqui em cima, mais privativo. Esse espaço a gente adaptou para conseguir usar toda essa luz que a gente tem aqui natural, no piso de baixo também, com serviço de valet para os clientes que vêm ao espaço saúde. Então, a gente tem um serviço de valet com condições especiais para esses pacientes, né? Que são clientes também. Então, toda a comodidade de um shopping atendendo as nossas necessidades do dia a dia. Além disso, a gente foi conhecer a clínica Odonto Rai. E o programa Tudo com Estilo, que sempre descobre lugares descolados. Hoje, aqui no Vale Sul, a gente está no Espaço Saúde. E a gente descobriu uma clínica de odontologia que tem muito estilo. Além dos valores estéticos, tem uma equipe incrível. Vamos entender como é que isso funciona? Como dentista de formação, eu fiz o USP, uma boa faculdade. Mas, assim como quase todas, elas nos preparam para tratar dente e não gente. E a gente, ao longo da minha carreira, eu fui percebendo essa dificuldade na gestão, em fazer o diferente no consultório. E passei com muita curiosidade buscar essa informação no Brasil e no mundo. Fui para a China, para o Canadá, Brasília, para o sul do Brasil, entender o que é as clínicas de sucesso médicas, odontológicas, institutos de ensino, que estavam se destacando, o que eles estavam fazendo de diferencial. E depois desse garimpo todo, eu consegui desenhar o projeto da Odonto Rai, onde é totalmente direcionado para a experiência do paciente. E aí, para realizar esse sonho, eu precisava de pessoas que compartilhassem desse ideal. Foi então que eu cheguei na Yasmin, que além de ser uma dentista super competente, tem o carisma e a atenção para o paciente como eu tenho. Quando eu recebi essa honraria para ser sócia da doutora Cristina, que já era uma grande amiga, que eu já tinha muita admiração, e pude trabalhar lado a lado com ela no passado, e pude criar esse projeto que é a Odonto Rai, e trazer os nossos valores, os nossos ideais, construindo uma história não somente diferente para os nossos pacientes, até porque os nossos pacientes são o paciente, mas também para os nossos colaboradores. Atuando 10 anos no mercado, eu já trabalhei em várias clínicas e recebi o convite da Odonto Rai, e isso me deixou muito feliz. Aqui é uma clínica que a gente tem total liberdade, autonomia para tratar os seus pacientes, então é uma clínica que você se sente bem, se sente acolhida, é uma família, e com isso o ambiente fica muito mais leve e tranquilo para trabalhar. Aqui na Odonto Rai, tudo foi planejado e pensado nos nossos pacientes. A começar pela nossa recepção, nós não temos um balcão que impede a visão da nossa gestora de relacionamento com os nossos pacientes. Nós temos uma mesa que proporciona uma relação de igual para igual. Quando você adentra a nossa sala, está tocando a sua música favorita, e durante o atendimento, se você quiser, podemos colocar a sua série, ou você pode ouvir aquele podcast que você gosta. O nosso raio-x, ele é um raio-x portátil, ele emite menos radiação. E possuímos também a câmera introral, que possibilita mostrar o que muitas vezes, visualmente, o paciente não consegue enxergar no seu dia a dia. E o modelo de negócios da Odonto Rai foi pensado sempre em shopping centers, justamente porque traz a segurança e o conforto. Por isso que na Odonto Rai, você vive uma experiência além do sorriso. Espero que todos tenham gostado, porque eu já virei fã. Tudo com muito estilo. E o mais legal de tudo isso, realmente, é a Cozinha Vitrine, que você acompanha todo o preparo. Hoje, em especial, a gente tem uma entrevista sensacional com o André Campana, que fala um pouquinho de Expo Revestir. E nesse momento pandemia do ficar em casa, a Expo Revestir se reinventa e chega com novidades. Para mim, um privilégio, mesmo à distância, poder trocar uma ideia com esse amigo, de longa data, parceiro, que a gente vem acompanhando aí a trajetória na Expo Revestir. André Campana, que satisfação poder falar com você. Oi, Carmen, tudo bem? Você também que acompanha o programa Tudo com Estilo, da Band, será também um prazer hoje poder falar um pouco sobre a Expo Revestir no formato 100% digital, um formato inovador. Eu queria aqui, antes de mais nada, agradecer, em nome da Expo Revestir, essa parceria com a Tudo com Estilo como mídia partner, dessa edição tão importante, que essa é uma edição 100% digital, e ter, mais uma vez, conosco, vocês, que tanto trazem uma audiência qualificada, um conteúdo relevante para os nossos profissionais, especificadores e compradores. Conta pra gente, 2021, quais são essas novidades? Bom, esse ano, nós teremos esse formato 100% digital, e, para isso, nós estamos desenvolvendo uma plataforma exclusiva para a Expo Revestir, com funcionalidades interativas entre os expositores e visitantes. Eles vão poder estreitar essas suas relações comerciais e, sobretudo, fechar negócios. E essa tomada de decisão 100% digital, como é que é isso? Gente, está todo mundo curioso, todo mundo querendo saber. Bom, vale destacar que essa decisão da realização de uma feira 100% digital, foi tomada diante do impacto que a pandemia do Covid-19 está causando no Brasil ainda e no mundo. Então, levando em consideração esse cenário atípico e bastante incerto, e pensando na segurança, de uma forma que a gente pudesse garantir, proteger a saúde e a integridade, todos os nossos expositores, visitantes, colaboradores e parceiros, foi tomada essa decisão da realização de uma feira num ambiente digital. Os profissionais vão poder, na casa, em suas casas, ficar por dentro de todas as tendências, tecnologias, design, inovações do segmento, porque efetivamente vai ser uma plataforma responsiva, uma plataforma muito fácil de acessar e muito fácil de interagir. Lembrando e reforçando a data, de 22 a 26 de março, a Expo Revestir vem com muita novidade, trazendo aí as tendências do mercado. Esse evento, que é um dos maiores do mundo, se espelha na tendência mundial, que é o que todos estão fazendo, se transformando em 100% digital, 100% virtual. Se você perdeu o nosso programa, acessa lá, se inscreve no nosso canal do YouTube. Ou, quer ver o making of? Vai no nosso arroba, Carmen Alvim, no Instagram e veja todo o backstage das nossas gravações. Eu espero você, sábado que vem, aqui na Band. Beijo grande! Programa Tudo com Estilo. Oferecimento Espaço da Vivere. O seu espaço de eventos na montanha. E Vale Sul Shopping. Um momento para sempre.